Uma boa tarde a todos, passando aqui rapidamente para dar os meus parabéns para a Proteste que fez os laudos de BCAI de 11 marcas no Brasil, parabéns para as marcas que passaram e a minha pergunta agora que fica é o seguinte, será que as marcas reprovadas, em específico uma que todo mundo já sabe qual que é, vai processar a Proteste? Vai entrar com liminarzinha contra a Proteste? Proteste, parabéns, eu amo vocês, um abraço! Obrigado!